O Prime Video anunciou a estreia da nova temporada de Jack Ryan, série estrelada pelo ator John Krasinski. Segundo o serviço de streaming, a terceira leva de episódios do seriado de ação estreia em 21 de dezembro na plataforma. No terceiro ano da série, Jack Ryan está em uma situação desconfortável. Depois de ser envolvido em uma enorme conspiração global, o protagonista vira fugitivo do seu próprio país. Assim, ele precisa se esconder na Europa para sobreviver. Enquanto tenta lidar com a CIA, o personagem de Krasinski também precisa enfrentar uma facção internacional. E como se isso não bastasse, Jack Ryan deve correr contra o tempo para evitar uma enorme catástrofe mundial. Para quem nunca assistiu a série, ela é descrita como a reinvenção moderna do famoso e elogiado herói Tom Clancy. Krasinski é o quinto ator a assumir o papel do popular analista da CIA, seguindo assim os passos de Alec Baldwin no popular A Caçada ao Outubro Vermelho. Harrison Ford também já viveu personagem em Jogos Patrióticos e Perigo Real e Imediato. Se você quiser ver Jack Ryan, as duas primeiras temporadas já estão disponíveis no Amazon Prime Video. Corre lá para ver. É garantia de muita explosão e suspense. Para quem curte o gênero, está perdendo. Para mais notícias, não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante para nós. Mais vídeos a qualquer momento do dia. E se você já assiste Jack Ryan, comenta aqui embaixo se está ansioso para a nova temporada. E também assim, você vai influenciar mais gente a assistir, o que vai gerar mais temporadas, hein?